Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Arranha do Universo. Quinta-feira, dia 26 de setembro. O Zuri ainda continua a promoção? Gente, continua, mas deixa eu falar uma coisinha aqui. As vagas, é claro que quase não tem mais, mas se for na sua necessidade, chama a minha equipe, pede pra eles fazerem o encaixe. Façam lá, convençam-os a colocar vocês aí na agenda, porque realmente a agenda tá aí quase no finalzinho. Hoje já são dia 26, vocês imaginam, né? Eu vou ver o que eu posso trazer de melhor aí pra vocês. Gente, consultas com a Zuri, o telefone tá na descrição do vídeo. E vou pedir uma gentileza de novo, eu quero muito que vocês nos visitem lá no canal Zuri e os Mistérios do Além. Se inscreve lá, Zuri e os Mistérios do Além, pra você aí ouvir histórias fantásticas, horropilantes, horropilantes é ótimo, mas reais, tá? Então eu preciso, e tem tudo a ver com a espiritualidade, você vai entender um pouco disso tudo. Então se inscreva no nosso novo canal, Zuri e os Mistérios do Além, no Facebook, Zuri e os Mistérios do Além. E lá no Instagram, Mistérios do Além Oficial, tá bom? Então vamos lá? Véspera de São Cosme, São Damião, Eremi e Begir. Ei, salve nossas crianças, mas eu vou tá aí gravando aí, né, no dia 27, daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá então, energias predominantes para a Arias. Tô molhando as palavras, tá? Ariane, Ariana, caraca, tem uma pessoa te tirando o sossego mesmo, né? Ai, te deixa desconfortável, te tira o sossego, você já tá incomodado, já tá preocupada. É como se essa pessoa fosse uma sombra que tem que sair. A sombra que tá aí tampando aí o seu sol. Sabe? Então eu tô vendo vocês incomodado com alguma coisa, incomodado com alguém em específico. E eu vejo aqui, mas aí o que eu falo? Fica tranquilo, tranquila, porque essa pessoa também não tem esse poderio todo não. À noite eu vejo as coisas dando uma melhorada aí na sua energia, diminuindo aí a preocupação. Tende? Tende, né? Tá, vamos lá. Outra energia aqui. Aqui tem uma energia de surpresas. Essas surpresas, elas vêm com a mudança de algo que tava complicado pra você. Então alguma coisa que tava, né, trazendo dificuldade pra você, tem uma mudança radical aí. Uma mudança mesmo, de forma surpreendente, uma virada de jogo. Pra galera que quer ir mudar, mudar de casa, mudar de cenário, da vida, tá bem favorável também. É uma hora em que vocês estão propensos a mudanças. A mudança tá favorável, tá? Outra coisa aqui. Aqui tá falando de amor do passado. Ó, presta muita atenção. Não adianta você insistir uma coisa que você não fez nada pra mudar. O que que eu tô falando isso? Cara, eu fico, pensa. Tem gente que chega pra mim em consulta. A gente expõe toda a situação. A pessoa vem por um motivo, expõe a situação. E fica por aquilo mesmo. Claro que não a maioria das pessoas, mas um número bastante elevado. Então não adianta você tá esperando uma coisa, algo, da espiritualidade no quesito amor. Se você não fez nada pra mudar essa situação, cara, vou te falar um negócio. Vai ficar na mesma. E vai ficar se desgastando aí. Não falo nada, só olho. Aries. Olha só. Eu sei que vocês são muito metódicos, né? Que vocês são aí focados. Só que muitas das vezes você deixa passar alguma coisa por estar focado demais em outra coisa. E às vezes somatizando as coisas têm a mesma importância. Vamos lá, só vou te dar um exemplo. De repente você tá focando muito em uma pessoa, tá esquecendo de outra. Ou focando muito em uma situação. Por exemplo, tá focando muito no trabalho, esquecendo a família. Focando muito no trabalho, esquecendo o marido, a esposa. E isso, gente, traz consequências. Se aparece no jogo é porque tem tudo a ver. É um sinal, tá? É um alerta. Touro. Taurino, Taurina. Preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Aqui, por causa da inveja, vai ter briga, vai ter discussão. Uma pessoa vai te tratar mal. E aí você fica sem entender por quê. Mas a pessoa é como se ela tivesse um recalque. Como se ela estivesse com raiva de você, você não ter feito nada. Mas simplesmente pelo teu brilho. Simplesmente pelo fato de você brilhar em uma situação. Ou no trabalho, ou em família, no meio social, no meio de amizade. Então, veja essa energia aqui de recalque. E a pessoa te tratar. E a gente fala, você sabia que também, até em relacionamento, existe o parceiro invejoso? Ou a parceira invejosa? É. Que não admite que a pessoa se sobressaia. Mesmo morando junto, mesmo vivendo junto. Não tô falando que é o caso aqui. Mas existem esses casos. Se for o seu, lamento mesmo. Porque você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você convive. Que sabe que você divide aí a sua vida, as suas coisas, os segredos, os seus momentos. Carta da traição veio. Presta muita atenção aqui. Cuidado pra você não se sabotar no dia de hoje. É você querer pra tua vida algo que já infernizou. Que já te fez muito mal. É como se você aceitasse essa energia de volta de novo. Gente, você quer o passado? Beleza. Você tem todo o direito. Só que eu vou... Vamos brincar, né? Você vai querer passar por tudo que você passou lá atrás, ser enganado, ser enganado. De novo! Caraca! As mesmas tiragens. Ó, olha isso aqui. A carta da traição. A carta de relacionamento do passado. Meu Deus! Aqui tá falando, ó. Que o passado volta pra te atormentar. Mas que tem injustiça em alguns casos. Não só em todos, mas que tem injustiça em algum caso. Um caso que você foi traída. Nossa! Às vezes eu me surpreendo com as situações aqui. Impressionante. Por isso que eu trabalho com três baralhos na tiragem, tá? Roda da Fortuna. Olha que beleza, ó. Financeiramente pode ter uma melhoria considerável aí, tá? As coisas realmente andando. De uma forma que pode trazer uma prosperidade. Pode trazer um movimento. Pode trazer um crescimento. Isso é bacana. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Aqui fala de uma possibilidade de porta de trabalho, tá? Você que tava aí sem trabalho. De repente aí uma proposta. Uma oportunidade. Tem oportunidade de trabalho pintando aí. Mesmo que não seja aquela situação. Mas é uma oportunidade. Quem precisa não escolhe trabalho. Quem tá precisando sustentar filhos, quem tá precisando honrar com os compromissos, não escolhe trabalho. Claro que trabalho decente. Tá? Não tô falando nada aí de errado, não. Então, aqui tá falando... Aqui tá falando... Tem a separação. Essa separação, esse casal já tá com probleminhas aí. E você, na realidade, não sabe de nada inocente. E pode ser que nesse dia de hoje você descubra toda uma situação e o porquê disso tudo. Porque às vezes você tá na história sem saber de nada. Realmente, ó. Você tem vitória em saber. Você descobre o que que tá causando também esse prejuízo no relacionamento. Tendo a possibilidade de até arrancar essa energia da sua vida. Por exemplo, você descobre uma situação que tá aí realmente atrapalhando o teu relacionamento. Sem ser a separação. A separação aqui aconteceu, você descobre por quê. Mas aqui relacionamentos estão com roubo de energia, mas você não sabe entender o porquê. Você não entende. Você tava tudo bem. E aí você descobre... E essa descoberta vai te trazer a possibilidade de arrancar essa energia aí da sua vida. Do seu relacionamento. Justiça sendo feita. E tem que ser feita justiça mesmo, gente. Sabe? Acho que as pessoas não querem pagar a conta. Fazem, fazem e esquecem aí do principal. Que se tem que pagar. Câncer. Cânceriano, cânceriana. Cânceriano, cânceriana. Aqui vem uma energia de decisões, tá? Parece que vai rolar alguma coisa no setor sentimental aí. É uma paparapazinha aí de namorico, ficada, namorando. Decidindo realmente a sua vida pessoal aí. Então, tipo, o amor está no ar? Não é pra tanto. Mas tem um clima de romance no ar. Tá? Decisões sendo tomadas mesmo. Aqui, alguns de vocês... Oi, Marisabela. Alguns de vocês aqui tendo realmente que pedir a espiritualidade uma direção. Pra você não tomar aí uma atitude errada. Não faça nada sem pedir orientação da espiritualidade. Pra você não quebrar a sua cara, tá? Só pra você ficar sabendo. E aí, é aquela história. O ruim, sabe o que é? Você convive com a pessoa um tempo, né? Bastante tempo. Seja lá, independente do tempo. Você teve um convívio, teve uma intimidade. E quando acontece a separação, que não é causada por você... Você se sente impotente. Você se sente o cocô do cavalo do bandido. Você se sente, sabe? Pequenininho, pequenininho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Toda essa história ocorreu... Não foi de uma forma normal. Foi de uma forma sobrenatural. Ou seja, tinha energia demandando aí nesse relacionamento. Tá? Olha só. Muitas das vezes você é duro com você. Você é duro com você. Você se cobra muito. Sabe? E isso te impede de influir. Isso te impede até de ser feliz. Você se cobra muito. Ah, mas eu erro muito. Quem nunca, né? Quem nada. Mas aqui é o fato de você se cobrar muito. E aí você acaba também cobrando as pessoas de perto de você. E acaba se tornando uma pessoa chata. Leão. Oi, Leão. Tudo bem? Oi, Leãozinho. Aqui uma forte interferência. Essa interferência, ela vem... Mas isso não é de agora. Você tá se sentindo desconfortado, cansado, esgotado, exausto. Dores de cabeça. Algum tipo de situação assim, sabe? Que tem trazido pra você um desgaste. E isso é complicado. Porque isso, ó. Você não tem aí motivação pra trabalhar. Não tem motivação pra lutar. Tudo pra você ficar cinza. Sem brilho, sem cor. Isso é energético, tá? Energético é ótimo. É uma energia, tá? Que não tá muito bacana. E a sua energia, seu campo magnético, que não tá realmente aí... Tá apresentando rachaduras. Você se permitindo que entre aí situações que te deixem dessa forma. Uma outra coisa aqui, ó. A espiritualidade tá falando que tem uma pessoa ou que ora por você, ou que pede, intercede por você. Pra que mude uma situação na sua vida. Aqui não aparece quem. Mas é uma pessoa que pediu a Deus por você, ou pediu a espiritualidade, ou fez algo em seu favor na espiritualidade. Sem você até saber, tá? E isso tá promovendo uma mudança aí. Benéfica, né? Te tirando de alguma situação complicada. Se for a área de saúde, tem alguém realmente aí intercedendo por você. Aqui tá falando de contratos, assinaturas, comemorações, alegrias, documentações assinadas. Carta do carro, carta da movimentação. Tem movimento, não vejo nada parado aí. O que tava parado vai começar a andar. O que tava aí estagnado começa a sair aí do lugar. Isso é bacana demais. Vamos lá? Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. Aqui uma energia D. Presta bem atenção. Você querendo recomeçar. A espiritualidade te dá o aval. Você pode recomeçar. Ou você agora, com um projeto diferente, você pode dar continuidade. Ou você quer, tomando uma decisão, de seguida, do teu jeito, do teu modo, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Eu tô vendo aqui você se desvinculando de dependência. E até dependência emocional mesmo. Gente, dependência emocional eu ouço, né? Aqui eu tô vendo estabilidade em famílias. Coisas vão melhorar no círculo familiar. Com filhos, com marido. De repente uma situação de doença que apareceu na família. De repente uma situação difícil econômica. Mas aqui eu vejo a espiritualidade trazendo a estabilidade pra vocês. Ótimas notícias. Só maneiro um pouco essa sua ansiedade. Que você chega a ser doente de ansiedade. Meu Deus do céu, como vocês são ansiosos. Presta atenção. Vocês ansiosos, vocês costumam não dormir, não comer. Ai, não costumam ser coerentes. Dá uma amenizada nessa energia de ansiedade aí. É muito banho, gente. É muita... É muita limpeza que você tem que fazer pra tirar essas energias aí. Que realmente atrapalha e muito. Olha só. Você tem um objetivo. Aqui me mostra, né? O foco. O caçador de olho na caça. O foco objetivo. Não desista dele. Não se distraia. Não deixe que nada tivesse a sua atenção sobre o seu foco. Com relação ao seu foco, com relação ao seu objetivo. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Aqui, claro, gente, que os teus sonhos não estão se realizando. Você tem um invejoso perto de você. Pelo amor de Deus, se não tá perto, tá próximo. Tão perto, tá próximo. Tá rodeando. É tão invejosa essa pessoa. É tão invejosa que a sua vida realmente trava em consequência a energia dessa pessoa. Porque você tem uma ligação com essa pessoa. Pra estar desse jeito aqui, que pelo amor de Deus. Quando você pensa que as coisas vão, as coisas não vão. Por causa de inveja. E às vezes é difícil a gente reconhecer. Porque a pessoa, às vezes, é uma pessoa querida nossa. E a gente, quando a gente se conscientiza, fala. Caraca, minha vida tava estagnada com a energia dessa pessoa. Que eu mantive tanto tempo perto de mim. Saca só, hein? Aqui eu tô vendo conciliação, tô vendo contratos, tô vendo acordos, tô vendo vocês chegando a um denominador comum. Resolvendo situações, solucionando situações. Tá? No casamento, pode ser que a pessoa amada faça uma gracinha aí, te agrade de alguma forma. Né? Chatinho aí, te agrade de alguma forma. Aqui eu tô vendo também uma energia de um embaraço. Uma mulher causando amoroso dentro da tua família. Uma mulher causando dissensão, discórdia dentro da tua família. O motivo é uma mulher. Pode ser mãe, pode ser sogra, pode ser ex-mulher da pessoa que você vive. Caraca, vai ter aí um desequilíbrio. Se você parar pra olhar, você vai ver que as maiores das discussões de desequilíbrio dentro de casa é causado pelo nome dessa mulher. Pela existência dessa pessoa, tá? Dessa mulher. E outra coisa também. Não adianta você ficar julgando o comportamento das pessoas se você não mudar o teu comportamento. Teu comportamento precisa ser mudado. Você precisa ser mais responsável com você, tá? Você precisa ter mais responsabilidade afetiva com você. Então, enquanto você tá aí chorando, sofrendo horrores, tenha uma responsabilidade afetiva com você. Com você, tá? Porque assim, ninguém merece. Eu tô vendo situações ali onde a pessoa se abre totalmente mão da própria vida pra viver aí, né? A vida de outra pessoa, auxiliando no que pode outra pessoa e esquecendo de si. O amor próprio viajou. Escorpião. Escorpião. Você tá esperando algo. Parece que esse algo não quer chegar, né? Tá difícil de chegar perto de você. Você tá esperando algo, tá... Cara, sabe o que que é isso aqui? O que que acontece aqui? Você precisa ajustar aí o seu nível de fé. Pra falar isso pra escorpião, é porque o negócio tá esquisito. Você tá esperando algo, esse algo tá atrasando, esse algo realmente, né? Tá demorando a chegar aí em tuas mãos. Você vai ter que ajustar o seu nível de fé, se equilibrar. E aí as coisas vão fluir. Você pode ter certeza. Como é que é isso? Cara, faz alguma coisa. Se equilibra e você vai ver as coisas realmente aí fluírem, ó. Você consegue sair do embaraço. Porque aqui, ó, a carta da prosperidade veio de cabeça pra baixo. Veio você se alegrando de cabeça pra baixo. E veio o embaraço também de cabeça pra baixo. Então, é você mesmo que tem que sair aí dessa situação. Pra que o que você quer na íntegra aí se resolva. Se for dinheiro, se for situação aí particular, amorosa, justiça, você precisa se equilibrar. Depende de você. Melancolia, depressão. Ah, é o que eu tô te falando. Busca o encantamento. Muita gente, né? Porque o escorpião é um dos signos mais, um dos mais esotéricos, né? Que tem mais, uma mediunidade mais acentuada, uma espiritualidade mais elevada. E aí você tá dando bobeira aí, ó. Perde a oportunidade porque não tem essa consciência. De que você tem que se cuidar espiritualmente pra que as coisas fluam pra você de uma forma ampla. Se você não sabia disso, fica sabendo agora, tá? Ah, você não falou. Falei tudo. Falei tudo que era pra você escutar. Tudo que era pra você ouvir. Cavaleiro de pau chega. Olha só, isso aí. Se prontifica mesmo pra essa batalha. Porque essa batalha já tá ganha. Mas você precisa estar preparado. Não tenha medo de entrar em batalhas quando você estiver bem espiritualmente. Porque você não vai perder. Não vai perder nunca se você estiver bem. Agora, se você não tiver, já é um risco que você corre. Sagita. Gravidez, hein, Sagita. Energia de gravidez aí pra vocês. A carta do Lírio veio. Ah, bênçãos, gravidez, mudanças. Nossa, que energia linda de vocês. Parabéns. É uma das melhores energias que eu tirei até agora pra vocês, Sagitariano, Sagitariano. Pode receber essa prosperidade. Aqui vejo, né? Vejo uma harmonia. As coisas se harmonizando. As coisas dando certo. Pela sua insistência. Pela sua resiliência. É um dia agitado. Que pode proporcionar prosperidade. Dinheiro. Boas oportunidades. Dinheiro veio aqui de novo. Pra quem tem processo na justiça. Processo trabalhista. Processo INSS. Processo... Qualquer coisa aí. A coisa vai... Vai andar. É... Zuri, que bacana. Será que eu vou receber aquele dinheirinho? Vai. Vai sim. Não fica preocupado, não. Você tem um compromisso pra pagar dia tal. Você ainda tem uns dias ainda pra estar cumprindo isso. Tranquiliza seu coração. Você vai conseguir arcar com todos os seus compromissos. Zuri, eu tenho um aluguel. Senão eu vou ser despejado. Oh! O socorro chega. Caprica! Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano, Capricorniana. Aqui vem uma energia de intuição fortíssima. E a sua intuição que vai te levar aí realmente a tomadas de decisões acertadas, tá? Eu sei que alguns de vocês estão tristes, estão chateados com alguma situação. Mas é, gente, vou te falar. Não tinha como evitar. Se é evitado isso acontecer. Isso te trouxe muita verdade. Isso te trouxe... Máscaras caíram e você conseguiu enxergar a índole de cada um que te cerca. Você entende o que eu quero dizer? Uma outra coisa aqui. Às vezes a espiritualidade bota alguém no teu caminho e você não faz, sabe? Não faz... Você ignora. Às vezes é uma pessoa que é colocada no seu caminho. Por exemplo, no amor. Chega uma pessoa para se aproximar de você. Às vezes a espiritualidade permite, mas você está com o teu coração preso a uma outra pessoa. E não consegue ver as qualidades. E não consegue ver que a espiritualidade envia. Permite que essa pessoa chegue até mesmo para te auxiliar, para te ajudar. Muito cuidado aqui. Você que está se envolvendo com outra pessoa, que está casado, casado. Você tem um compromisso, tá? Tem um casamento. Tem um noivado, tá namorando. E aí você trai. Essa pessoa que você está traindo vai te deixar na mão, tá? O que você está cometendo aí é uma traição. É. Só que essa pessoa que você está se relacionando fora do seu relacionamento... Claro, a gente quer todo mundo, pelo amor de Deus. Eu não faço isso. Não estou falando com quem não faz. Estou falando com quem faz. Essa pessoa não é boa, não. Essa pessoa vai te puxar o tapete. Vai te deixar sozinha na hora que você mais precisar. Ou sozinho na hora que você mais precisar. Tá? Junte mesmo. Junte mesmo aí seus sonhos, seus projetos e segue adiante. Não deixa que nada interfira aí nos seus projetos, na sua vontade, no seu desejo de conseguir. Claro que você não vai pisar em cima de ninguém. Mas não deixa ninguém entrar na tua frente aí pra te atrasar, não. Aquário. Aquariana, Aquariana. Aquariana, Aquariana. E que bonito, hein? Tem amor aí no ar. Tem amor, tem declaração, tem... Nossa! Tem alguém que gosta muito de você. Muito, muito, muito. E de repente você nem sabia disso, mas eu estou te contando agora. E essa pessoa, ela pode se aproximar de você. Ou você já sabia que essa pessoa gostava de você, mas vocês estão afastados. Essa pessoa pode se aproximar de você aí por um sentimento, sabe? Eu não estou falando de uma reconciliação em si, mas eu estou vendo uma bela de uma aproximação. Olha só, as meninas aqui estão com poder aquisitivo aí, gritando de alto. Ou seja, tem melhoria aí no setor financeiro. Pode ser aí uma promoção, aumento de salário, você saindo, recebendo uma proposta pra ir pra um outro lugar, ganhando muito bem, muito bacana, estabilidade. E as coisas se resolvendo aí, principalmente na área profissional. A parte de dinheiro aí vai dar as cartas hoje. Oportunidade muito boas aí que vocês não podem perder. E aí, prosperidade realmente chegando, você trilhando um caminho que vai te trazer prosperidade. Aquela empresa que você queria trabalhar, que você tinha um sonho de trabalhar. Pode ser que agora as coisas, sabe, sejam facilitadas pra você. Peixes. Peixinho do meu coração, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Aqui me vem cirurgia. Alguém vai passar por cirurgia aqui, alguém tá com problema de saúde, ou alguém na tua família vai passar por cirurgia. Pede que você tenha tranquilidade, que tenha calma, tá? Porque você é o que você vibra pra realmente, né, ser algo bem sucedido, ser uma cirurgia aí limpa, uma cirurgia aí de sucesso, tá? E outra coisa também, aqui tá falando de corte de amizade com alguém da família, tá? Um acontecimento aí que vai fazer com que você se afaste aí, ou alguém se afaste você da família. Depois de toda uma situação na área de saúde, eu vejo vitória. Então, assim, façam, tratem, ou se alguém da família tá doente, você tá muito preocupada, vai ficar tudo bem, tá? Tem vitória aqui pra vocês, só pra vocês ficarem com o coração mais tranquilo, né, diante de uma verdade. Aqui tá falando também que no amor você vai descobrir o segredo da pessoa, a pessoa tá te escondendo algozinho aí. Se a pessoa não te contou, tá em oculto, aí você descobre uma mentira, deslavada da pessoa amada. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não adianta você se atropelar e não fazer nada direito. Eu vou trazer um exemplo bobo aqui. Teve um entregador de uma determinada agência de entregas que saiu com 100 pacotes pra rua e não entregou no meu endereço a minha encomenda. Entregou em outro endereço, deixou embaixo do portão, em outro endereço. E aí, quando ele falou comigo, eu só falei assim, ué, engraçado, você saiu com 100 pacotes pra rua e o seu trabalho saiu imperfeito. Ou seja, faça uma coisa de cada vez pra que tudo saia aí de forma perfeita. Gente, um beijinho de luz pra vocês. Papai do céu abençoe com muita paz, com muita luz. E até o próximo vídeo.